Música Já enfadindo aqui a 48ª loja da Drogaria Retiro, agora aqui na 33, num shopping super especial, Shopping 33, fazendo um momento especial dessa abertura da 48ª loja, já em 45 anos de empresa, quase mais de uma por ano, então é muito bacana registrar um pouco esse momento. Já vem falando aqui. Rubens, como é que está o momento hoje, essa emoção aí de abertura de mais uma loja, você que tem participado bastante com a empresa, como é que é essa emoção fazendo esse processo da loja? Jader, primeiro é um prazer falar aqui com o Canal 36, com você especialmente, com toda a sua equipe. A Drogaria Retiro se sente muito orgulhosa, né? A 48ª loja, reinaugurações aí de lojas de Angra, ou seja, adaptando as lojas da rede, para que realmente elas tenham, todas elas, o mesmo padrão que hoje essa loja apresenta. Música Beduíno, você é responsável por uma parte importante da Drogaria Retiro, fazer a parte da visitação aos médicos, levar a informação, como é que é esse trabalho? É muito importante, porque essa parte, o médico, às vezes, ele não sabe como é que funciona essa parte de cá. Então, tudo que chega no médico, sempre vai acrescentar, é prioritário para ele. Como que nós funcionamos, o que é que nós estamos fazendo, e principalmente, o que que nós vamos fazer para dar segurança na hora de prescrever, e o paciente, aqui no ponto de venda, ser bem atendido, ser realmente o que o médico está querendo. Música Bom, aqui do meu lado já está a Leilani, numa sessão exclusiva que a gente tem aqui na Drogaria Retiro, que é Dermocosméticos. Leilani, por que fazer um setor específico com isso, para poder atender melhor o cliente? Porque sempre tem aqueles clientes que precisam de cuidar melhor da sua pele, né? Cuidando do sol, evitando queimaduras, sempre ficar com a pele melhor, aparentemente. Por isso, criamos essa sessão especial para cada, atender a cada um dos nossos clientes, né? Em especial. Música A perspectiva é grande, a gente trabalhou muito, a equipe que desenvolveu o trabalho aí está de parabéns, né? A gente vem, cada vez mais, tentando crescer, oferecer produtos de qualidade para a população, né? E serviços, né? Através da nova Retiro Homeopatia e Manipulação, que está sendo brevemente concebida. Então, a gente se sente realmente muito orgulhoso. É uma empresa familiar e a gente vem desenvolvendo esse trabalho com muito carinho. É uma loja bem bacana, é um nível de arrumação bem legal, é uma exposição perfeita. Queria parabenizar aí a Rede Retiro por esse crescimento. E que seja mais de uma 100. Vamos aí, a estratégia é essa. Aqui atrás de mim já tem um já meio escondido, que é o Anderson aqui. Anderson da onde? Da Santa Cruz também. Da Santa Cruz também. Só da Santa Cruz aqui, mas tem muito mais parceiros que vêm contribuir com a loja. Como é que é esse sentimento de participação, de parceria e de sucesso que a loja está tendo? A gente convive junto, né? Todos os dias, aqui todas as semanas. E a gente acha que a gente participa. A vitória da Rede é uma vitória nossa também. A gente sente uma satisfação muito grande estar participando desse momento aqui. Muito bom. Ser um parceiro da Drogaria Retiro, para a gente, como laboratório, é muito importante. É uma empresa que vem crescendo muito. É uma rede que tem uma capilaridade muito grande na região. E é uma forma de a gente estar abrangendo também o nosso consumidor final. Chegada do nosso produto no consumidor final. Eu me orgulho muito porque o trabalho que a gente faz aqui é reconhecido. A população nos prestigia. A gente tem crescido muito na região. Isso, de certa forma, me deixa muito orgulhoso. Estamos aí implantando mais uma nova unidade aí, né? Com a satisfação imensa aí de estar gerando emprego e renda para essa cidade, né? Agora, essa loja tem um padrão especialíssimo, né? E vocês acertaram muito no ponto. E isso vai atender todo esse segmento médico que a gente tem aqui no Shopping 33 e nessa imediação. É uma estratégia da empresa? Sim, sempre a gente está aí procurando oportunidades em ter os bons pontos comerciais. Porque dá retorno para a empresa e a gente pode prestar um bom serviço, né? Hoje eu parabenizo aqui os proprietários, o Jerônimo, o Adriano, por essa inauguração. E quero desejar que eles possam ser muito felizes, não só nessa loja, mas a empresa seja feliz. Que ela possa crescer e honrar a tradição já do comércio de volta à redonda. Você também que é consumidor, que quer consumir um pouco com produtos especiais e preços fantásticos, Drogaria Retiro, aqui na nova loja, 48ª, no Shopping 33, na Vila Santa Cecília. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto